Ei, calma, 2019 tá tudo dominado Vem de polêmico novamente, sempre diferente Se tu quer falar de Roma, se tu escolher o cara errado Não vem com essa conversa que eu vivo é desandado Vou lançar mais outro hit e eu não tô nem aí Não quero saber de nada, hoje eu só quero curtir Já lancei o que elas gostam e elas se apaixonam E depois disso as meninas não querem buquê de flor Porque putaria é bom e elas já tão ligadas E toma, 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 toma surra de pentada E toma, 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 toma surra de pentada E toma surra, surra de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada Toma, 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 toma surra de pentada E toma, 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 toma surra de pentada E toma surra, surra de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada Salve DJ Beda, que diria É mais um hit, eu já sabia DJ Paulinho, tocando, só as melhores Se tu quer falar de Roma, se tu escolher o cara errado Não vem com essa conversa, que eu vivo é desandado Vou lançar mais outro hit, e eu não tô nem aí Não quero saber de nada, hoje eu só quero curtir Já lancei o que elas gostam e elas se apaixonou Depois disso as meninas não querem buquê de flor Porque putaria é bom e elas já tão ligadas Toma, 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 surra de pentada Toma, 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 surra de pentada Toma, surra, surra de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonado Toma, 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 surra de pentada Toma, 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 surra de pentada Toma, surra, surra de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada DJ Paulinho, todo mundo, só as melhores